Oi pessoal, me chamo Verlaine, sou aluna da Fiocruz, estudo entomologia médica aqui, que é uma disciplina importante porque a gente estuda justamente os vetores que causam doenças que estão aí hoje bombando na nossa cidade, no nosso município e no nosso país, como a dengue, a zika, a chikungunya, doença de chagas, leishmaniose, várias outras doenças. E para a população saber da existência dessas doenças, do tratamento correto e etc., o que causa, é necessário que tenha a pesquisa que comece aqui dentro. Então, essa é a importância das bolsas de estudos, porque financia a nossa pesquisa aqui dentro para que depois a gente possa passar para a população lá fora. E aí todo mundo fica ciente e a gente começa as campanhas de proteção para combater essas doenças. Então, é aí que entra a importância da bolsa de estudos para a gente, para poder dar continuidade a essas pesquisas, para poder dar as informações para a população.